A internet colocou uma quantidade enorme de dados ao alcance de qualquer um. Mas quem tem conhecimento para lidar com essa quantidade de informações? A gente quer ajudar jornalistas e a sociedade civil, de um modo geral, a trabalhar em esse mar de dados que a gente vem produzindo para revelar fatos novos, compreender e se posicionar melhor em debates de interesse público e avaliar políticas públicas baseadas em evidência. Há cinco anos, a Escola de Dados vem fazendo esse trabalho e ajudando pessoas a extraírem o máximo potencial dos dados para gerar impacto positivo na sociedade. Para isso, a gente organiza cursos e eventos e desenvolve tutoriais gratuitos. Foi um curso de uma semana, a gente aprendeu várias ferramentas, várias técnicas. Foi um curso bem completo, introdutório de jornalismo de dados. Após esse primeiro curso com a Escola, a minha vida profissional mudou. Ela mudou da água para o vinho. Agora a gente quer convidar você a nos ajudar a cumprir essa missão sendo um membro da Escola de Dados. Como membro, você recebe conteúdos exclusivos, descontos em cursos e eventos da Escola de Dados e também participa de um canal de membros para ajudar a gente a definir os novos tutoriais e os cursos da Escola de Dados em diferentes cidades. A escola contribui diretamente com o jornalismo, com o jornalista. Essa parceria, inclusive, tem mudado dentro da redação a forma como a redação está encarando e está percebendo a importância de se trabalhar com dados. A Escola de Dados traz essa pequena contribuição para que as matérias jornalísticas sejam um pouco melhores, para que a sociedade fique um pouco mais informada, baseada em evidência, não baseada em achismos. O seu apoio vai fortalecer o nosso trabalho de levar o conhecimento no uso de dados abertos para mais pessoas em todo o Brasil. Legenda Adriana Zanotto